Ai, 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 ai Quem tem lá sou eu, quem tem lá sou eu, quem tem lá sou eu. Quem tem lá, quem tem lá sou eu, quem tem lá sou eu. Quem tem lá sou eu, quem tem lá sou eu, quem tem lá sou eu. A Câmara da Sônia Música Música